Ocupa tudo! Ocupa tudo! Mais do que um sistema de saúde, a defesa do SUS representa a retomada dos ideais da reforma sanitária brasileira. O Ocupa SUS é o tema do Nodiversidade, que está começando agora. Hoje, no Ocupa SUS, do Rio de Janeiro. Desde 8 de junho, o prédio do Ministério da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, está sendo ocupado. O nome do movimento? Ocupa SUS. Como é que a gente pode explicar, para quem ainda não conhece, o que é o Ocupa SUS? Ocupa SUS é um movimento de trabalhadores, estudantes, usuários, que querem entender que o SUS é público e que possa fazer isso de uma forma contundente, ocupando um prédio que faça isso como uma referência e trazendo as pessoas para cá para poder discutir saúde, discutir direito e fazer a luta que a gente quer também. Nesse sentido, o Ocupa SUS não está trabalhando só dentro da discussão do direito, mas também dentro da conjuntura, que está extremamente, uma demolição de direitos diante do governo golpista que entrou dentro do governo federal. A gente pode explicar para as pessoas que nunca participaram, nunca vieram até aqui, ou as outras ocupações que estão ocorrendo por todo o país, como se dá uma ocupação? Bom, acho que uma ocupação começa com uma agregação de pessoas que decidem fazer um ato político, porque a gente está entendendo que é um ato político, de resistência a esse governo que a gente entende como ilegítimo, um governo que a gente não reconhece. Então ele começa com uma decisão de tomada de um espaço, um espaço significativo, simbólico, como o nosso companheiro já falou, com uma agregação de profissionais, usuários, estudantes, gestores do SUS, no sentido de afirmar que a gente quer um SUS gratuito, público, de qualidade, e não um SUS reduzido, um SUS privatizado, enfim, a gente quer um avanço do SUS e não retrocessos. Então essa ocupação começou dessa forma e a gente vai amadurecendo ao longo dos dias, agregando mais pessoas, são pessoas de diferentes movimentos, frentes, diferentes profissões, usuários do SUS, ainda que não sejam muitos, existem usuários que estão na nossa ocupação e a gente tem se conversado, se encontrado diariamente para ir acumulando, enfim, experiências e as discussões políticas que a gente acha que são importantes na área da saúde, né? Entendendo que a saúde é um direito universal, gratuito de todos, né? Pelo jeito então, assim como o SUS está em construção, a ocupação também vai se construindo dia a dia. É assim? Todo mundo vai aprendendo enquanto ocupa? Sim, sim, sempre. A gente tem, isso é um consenso aqui, é uma escola de aprendizado também, aprendizado de convivência, um aprendizado político, um aprendizado também de militância, né? Então essas ocupações acabam sendo uma escola nesse sentido, de mobilização política, de uma política para a vida, de uma política de militância constante, né? Para que cada cidadão esteja imbuído do seu dever de estar militando na política do país. Como é que a gente pode explicar para as pessoas a importância de fazer isso? É, acho que muitos ocupantes estão entendendo, conforme vão experimentando essa ação direta, o que significa ocupar, né? E o que significa ocupar não em termos de abstração ou de conceito abstrato, né? Acho que um corpo que ocupa, assim. A necessidade de uma presentificação das pessoas aqui tem sido muito forte. A gente tem entendido o quanto a presença, ela produz um efeito num espaço ocupado, né? Então, às vezes, o que em outros lugares seria o atraso de uma reunião, o atraso para começar a assembleia, na verdade, já é o ato político em si de ocupar, porque você está preenchendo espaço, com espaços, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com modos de se colocar num espaço diferente, está barrando um corredor de passagem, com uma pauta clara, com uma agenda definida, que é em defesa do SUS, um SUS público de qualidade para toda a população brasileira. Então, a gente está entendendo também a magnitude do que é essa experiência de ocupar e a gente está vendo que as pessoas só conseguem entender também o que significa ocupar ocupando. Por mais que a gente diga, por mais que a gente possa falar, muitas vezes o que é ocupar, qual a importância de ocupar, a gente já está percebendo que as pessoas entendem o que é ocupar ocupando. Portanto, é uma experiência política transformadora. É difícil você entrar numa ocupação e sair do mesmo jeito, né? Sim, é um espaço importante de formação política, né? Não é à toa que diariamente organizamos aulas públicas, debates, enfim. E é um espaço que está constituído por movimentos sociais, trabalhadores, estudantes, enfim. O próprio Fórum da Saúde. O Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, enfim. Importantes centrais sindicais estão nessa luta, enfim. A pauta é única, né? É defesa da saúde pública 100% estatal, de qualidade e contra o processo de privatização que vem em curso nos três níveis de governo. Seja federal, seja estadual, seja municipal. Se dá através das organizações sociais, das fundações, da empresa brasileira de serviços hospitalares. Enfim, é a pauta única em defesa da saúde, do sistema único de saúde. Portanto, além do corpo físico presente ocupando um espaço público, existe uma série de atividades que vão fazendo com que, abertas, acredito eu, né? Que vão fazendo com que não só as pessoas que estão aqui, mas outras também possam ampliar a sua compreensão política. Que exemplos a gente pode dar disso? Olha, eu acho que são diversos, né? Eu acho que uma coisa que marcou muito essa ocupação desde o início dela é a solidariedade das pessoas que, mesmo que não tenha impossibilidade de estar com o corpo físico aqui durante o tempo inteiro, tem prestado solidariedade de diversas formas, né? E as aulas públicas, os espaços de discussão que a gente tem criado aqui são basicamente de pessoas de fora que chegam e propõem pra gente atividades, né? Então, assim, dessa forma, cria-se um vínculo também não só das pessoas que estão aqui dentro, mas também com pra fora, né? E, de certa forma, também essas atividades, essa solidariedade, a ocupação acaba, dessa forma, conseguindo pautar também o movimento e a discussão política não só pra dentro, mas também pra fora, né? Que sempre foi dentro do início a intenção dessa ação, né? Que é uma ação concreta, num espaço concreto, mas voltada pra fora, né? Mostrada pra dar visibilidade a um problema, a vários problemas, na verdade, né? Nessa conjuntura conturbada que a gente vive. Mas entre esses vários problemas, o central é a defesa do sistema único de saúde. Mais sobre isso, num próximo bloco. Vamos sair daí, a gente volta já. O Nidversidade está de volta no prédio do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro falando sobre o OcupaSUS, falando sobre o Sistema Único de Saúde. No prédio do Ministério da Saúde. Como é que a gente pode entender essas coisas todas dentro dessa pauta principal que é a defesa da saúde pública de qualidade? Bom, a gente, acho que as pessoas que estão aqui, né? Trabalhadores, usuários, a gente já milita, já trabalha por um SUS público de qualidade já, né? De algum tempo. E nesse momento, não de agora, né? Já vem um certo período de desmonte, de enfraquecimento de algumas políticas que a gente acha que são importantes e com o agravamento dessa crise, né? Enfim, com a entrada de um novo ministro que, enfim, começa a sua fala colocando que o SUS tem que ser reduzido, né? Que o SUS não cabe no PIB e que, enfim, todos deveriam ter planos de saúde. Então, acho que isso, além, lógico, né? Do governo do presidente ilegítimo, Michel Temer, quando acende essa figura para o Ministério da Saúde, a gente se sente muito ameaçado em tudo que a gente já conseguiu conquistar, né? Enfim, com muitas dificuldades, sabendo das nossas fragilidades, mas que a gente segue numa militância muito grande dentro do SUS. Então, sentindo que esses direitos estão ameaçados ainda mais, né? Que essa crise pode se agravar, a questão do financiamento, né? A gente sabe que já existe um subfinanciamento do SUS, mas que isso vai se agravar se a gente não tomar medidas para impedir essas ações de retrocesso que o ministro já está apontando. Então, enfim, a gente vem trabalhando aqui na ocupação, é um trabalho, a gente entende que é um trabalho de militância para que o SUS continue público, gratuito, que a gente faça avançar o SUS. Na verdade, a gente está em defesa de um SUS, mas a gente quer o avanço dele. A gente quer mais financiamento, a gente quer mais integralidade das ações, a gente quer que essa rede converse, né? As diferentes níveis de atenção, desde a atenção primária, atenção especializada, hospitalar. Então, a gente entende que essa rede precisa estar mais integrada e que a gente precisa de várias condições para que isso aconteça. Então, precisa de financiamento, precisa de ações de capacitação, de qualificação dos profissionais e de diálogo entre essa rede. Então, é para isso que a gente trabalha e que a gente tem exercitado aqui na ocupação. Um financiamento que desde o nascimento do Sistema Único já foi aquém do necessário e também um enfraquecimento que sempre é proposto também desde a década de 90. Mas hoje a gente pode dizer que isso está mais agudo? Está mais agudo, mas a gente não pode esquecer que não é de hoje. Podemos pensar que as condições concretas fazem os movimentos de resistência e de enfrentamento se fortalecerem. Então, podemos pensar, o Ricardo Barros entrou, ministro ilegítimo, de um governo ilegítimo, aponta com um conjunto de medidas extremamente deletérias e isso para a saúde, mas de pensar que isso está no conjunto geral das políticas do governo ilegítimo do Temer. Mas a gente, quando esse grupamento que está aqui, não é ninguém que está começando a militar hoje. Porque nos últimos anos, o SUS tem sido muito atacado. Muito atacado em termos... A privatização foi ampla e restrita, ampla, geral e restrita nos últimos anos. Podemos até pensar, já a gente está falando em golpe, pegar termos que se utilizavam anteriormente. O financiamento que você começou dizendo, o financiamento é uma bandeira de diversos movimentos com táticas diferentes, com números diferentes colocados, mas se o SUS não cabe no PIB, como a companheira colocou agora há pouco, é o contrário. A gente tem que ampliar recursos dentro do PIB para a gente poder tirar outros elementos que estão colocados dentro do PIB que não deveriam ser dentro dos gastos públicos. Sobretudo, a ida de recursos públicos para os banqueiros, para o pagamento de dívida pública, que isso não é efetivamente, isso não cresce o país. O que cresce o país é saúde, educação, investimento na coisa pública. A gente está falando do Rio de Janeiro, mas está falando de um sistema que é nacional e você é do Piauí. Como é que é isso? A gente pode pensar que essa mobilização é uma mobilização que atinge o país inteiro? É o que a gente espera, é o que a gente trabalha para que seja. A gente tem outros movimentos de ocupação do SUS, tivemos em Salvador, tivemos em Belo Horizonte. Esse, se não me engano, é o que ainda resiste e a gente pensa que todo o Brasil tem que estar mobilizado. E a gente espera aqui no OcupaSUS RJ que seja um mobilizador para que cada ator social em cada rincão desse país possa se mobilizar para ocupar, para resistir e para lutar pelo que acha que é justo e certo para a integralidade do SUS. Falando em integralidade, muitas vezes as pessoas associam o Sistema Único de Saúde só à assistência, né? Mas ele é muito mais amplo. Como é que a gente pode falar sobre isso? Até porque as pessoas entendam que está se defendendo de uma coisa muito maior do que a gente ter acesso ou não a médico, por exemplo. Pois é, falar da abrangência do SUS é algo extremamente complexo. Justamente pelo campo amplo que ele tem de ação, né? A gente pode falar da assistência, do acesso a consultas médicas, mas a gente pode falar do quanto o Sistema Único de Saúde lutou para que outras profissões também compusessem o rol de profissionais para dar conta da saúde da população e aí entram enfermeiros, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, bioterapeutas e por aí vai, né? A gente pode também citar as ações do campo da vigilância, que vão desde o controle das epidemias, o controle dos serviços que estão relacionados à alimentação, controle, o acompanhamento da situação dos trabalhadores no país. Então a gente pode, é muito complicado falar da abrangência do Sistema Único de Saúde. As campanhas de vacinação que estão aí, que são referências mundiais, o programa de imunização do Brasil. Então, assim, existe muito mais SUS do que a gente consegue ver que existe. Existe muito mais SUS do que a gente consegue ver que existe, porque ele está no nosso dia a dia, né? Como é que é essa compreensão também, por exemplo, dentro dos trabalhadores que muitas vezes também tem uma luta paralela pelo reconhecimento, muitas vezes, da própria categoria e às vezes das condições de trabalho? Sim, com certeza. Mas antes de mais nada, é bom enfatizar que o Sistema Único de Saúde é fruto do movimento popular de saúde desde a década de 70, 80, que vem sofrendo os ataques, né? Na década de 90 e até os dias atuais. E, como eu tinha falado inicialmente, através do processo de privatização, que vem enfatizando a terceirização e, consequentemente, influenciando a saúde dos trabalhadores profissionais de saúde, que trabalham na rede, né? Enfim, influenciando nas condições de trabalho, na medida que tem um subfinanciamento, né? O sucateamento das unidades de saúde. Tudo isso afeta diretamente a saúde e as condições de trabalho dos trabalhadores. Como é que a gente pode responder quando a gente ouve uma fala dessas de um ministro da saúde dizendo que o ideal seria que todo mundo tivesse seu plano privado? Eu acho que essa questão da defesa do SUS, né? Eu acho que ela passa por outra coisa também, né? Ela passa principalmente para além da defesa do SUS, da questão da defesa do direito à saúde, né? Como um todo, que é bem mais amplo do que o SUS, né? E envolve não só as políticas de saúde, mas também todos os outros contextos, assim, né? Então, assim, quando o ministro chega e fala que ele quer defender, que ele quer os planos de saúde, que quer ampliar o mercado de planos de saúde e reduzir o tamanho do SUS, a gente vê que é uma noção muito estreita, né? Do que é saúde pública e do país que a gente vive, né? Eu acho que, assim, é completamente irreal que você cogite que a população toda possa ter plano de saúde, porque a gente já sabe que o atendimento é péssimo, a gente sabe que os gastos são muito maiores, a gente sabe que, enfim, que isso jamais estruturará o direito à saúde no país, né? Então, assim, acho que reduzir o tamanho do SUS nesse momento é praticamente um tiro no pé, é praticamente... mas é um ataque mais claro, né? Porque, assim, a gente sabe que o Barros também, ele entrou com essa agenda clara dos planos de saúde, porque ele foi financiado pelos planos de saúde, os planos de saúde foram grandes apoiadores do golpe, junto com parte da categoria médica, e agora ele está ali justamente para mediar esses interesses, né? Então, assim, é muito complicado, né? Que a gente pense que a gente possa reduzir o tamanho do SUS. Falando em interesses, ao Brasil inteiro interessa um SUS forte de qualidade. Até que ponto a sociedade entende e está junto nessa luta? No próximo bloco. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para ficar por dentro do movimento OcupaSUS, acesse as fanpages do movimento em cada cidade pelo Brasil. O Unidiversidade está de volta no prédio do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, falando sobre o OcupaSUS. O SUS, a gente falou aqui no bloco anterior, sobre a fala do ministro, de que todo mundo deveria ter um plano privado. Muitas vezes isso encontra ressonância em alguma parcela da população, que acaba tendo isso como objeto de desejo. Como é que a gente pode falar justamente para essas pessoas, tendo a compreensão de que o sistema único de saúde é universal, ou seja, para todos os brasileiros e também os não brasileiros que estão dentro do território? O SUS, eu acho que desde sua criação, compreendo que o SUS, ele passou por um, ele vem passando por um contra-lobby, uma propaganda muito negativa em relação ao serviço que ele oferece, à qualidade do serviço que ele oferece, justamente porque ele assume a responsabilidade de uma população inteira, numa perspectiva universal, de um segmento que gera muito lucro. gera muito lucro, tanto para as indústrias farmacêuticas, gera tanto lucro para as indústrias de equipamentos, e gera lucro também o campo da saúde para a indústria de recursos humanos, de pessoal para trabalho. Então, o SUS, trabalhando isso e afirmando essa perspectiva pública, ele assume uma responsabilidade muito grande nesse campo que gera muito lucro para o setor privado. Então, desde a sua criação, ele vem sendo desqualificado e a mídia tem um papel importantíssimo nessa função. Agora, junto com isso, é importante que a gente possa ressaltar, nesse momento, eu acho que esses movimentos agora que estão levantando a favor dessas agendas públicas, podem fazer, é afirmar que o SUS também oferece serviços que, para a maior parte da população, que são serviços exclusivos, praticamente exclusivos, oferecidos pelo SUS. Por exemplo, transplantes. A rede privada tem ainda uma enorme dificuldade de oferecer transplantes para a população. Quem oferece é o Sistema Único de Saúde. Sessões de quimioterapia, mais de 50% das sessões de quimioterapia também são, para a população brasileira, mais de 50%, eu disse, são oferecidas pelo SUS. Então, assim, tem um hall de serviços de alta complexidade e muito caros que são somente oferecidos pelo SUS. Então, acho que isso precisa ser ressaltado quando a gente está afirmando que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é universal, ele precisa, ele diz respeito a todos. É, não, eu acho que é importante a gente dizer também, né, é que a gente também não, é uma realidade concreta, que o SUS tem muitas deficiências, né, a gente sabe disso. A gente defende o Sistema Único de Saúde e a gente defende o direito à saúde. Mas, infelizmente, os nossos sonhos não cabem dentro do SUS, né, é o SUS que a gente tem hoje, não é o SUS que a gente quer. E eu acho que, inclusive, para a gente disputar esse imaginário na população, para a gente imaginar um outro momento que a população vai defender o SUS com mais unhas e dentes, que vai preterir o plano de saúde pelo SUS, é um momento onde a gente vai ter o direito à saúde de uma forma muito mais consolidada, a gente vai ter recursos adequados, a gente vai ter um sistema majoritariamente público e com muito mais qualidade, né. De fato, a gente tem esses problemas de qualidade, mas o que a gente está aqui afirmando é justamente isso, o SUS é um instrumento que a gente quer para que esse direito à saúde se efetive, né. Então, não vai ser através de outras formas que isso vai acontecer. E é só através do SUS que a gente vai conseguir garantir esse direito à saúde, não vai ser através de outras formas. A ligação muito íntima, digamos, da política com o poder econômico é uma das questões que está na base desse desmonte, como a gente viu aqui. Portanto, também é preciso ter uma ação junto a parlamentares quando a gente pensa na defesa do SUS? Até para aproveitar o que os outros companheiros colocaram, é importante enfatizar o conceito de saúde, né. É o conceito ampliado, onde ter saúde é ter acesso à terra, à habitação, à educação e não o espaço institucional da rede pública, enfim. Eu creio que não somente os parlamentares, mas até os militantes que estão aqui ocupados têm um papel importante para além da ocupação, né. Enfim, quando a ocupação terminar é retornar ao trabalho de base, né. Que é isso que a grande parte dos militantes, as centrais sindicais, né, enfim, é importante enfatizar, vem abandonando, que é o trabalho de base, é reforçar esse conceito ampliado para além do espaço institucional. Para que a luta esteja no dia a dia, né. Com certeza. Falando em luta, essa forma de lutar, ocupação, como é que a gente pode entender isso hoje dentro de um panorama de cidadania e dentro de um país que muitas vezes é chamado de país acomodado, que as pessoas só se interessam por política durante as eleições? A gente entende esses movimentos de ocupação como uma nova forma de luta, né, onde as pessoas se disponibilizam, disponibilizam o seu tempo, o seu corpo para estar nos espaços de decisão, nos espaços de formulação, implantação de políticas, de discussão dessas políticas, dizendo que nós estamos aqui, nós sociedade, nós estamos aqui e nós queremos tomar parte disso, nós fazemos parte disso. É assim que se entende que muitos das frentes que estão aqui entendem esse movimento de ocupação. Mas eu queria falar também, Renato, assim, a questão do engodo que é, os planos de saúde, que são vendidos como uma solução para o que o Léo falou, sustém problemas, mas o plano de saúde é vendido como uma solução, na verdade, de uma falácia enorme, né. Os planos de saúde oferecem, principalmente, serviços de saúde que são lucrativos e aqueles que não são lucrativos, atenção primária, atenção básica, alta complexidade, eles empurram de volta para o SUS, porque isso não é lucrativo, ou não é lucrativo, é muito complexo o custo, muito alto o custo. Então, é de um engodo terrível para a população essa questão dos planos de saúde como uma solução para a oferta de saúde, ofertas de serviços em saúde. A gente está aqui dentro de um prédio público. É uma ocupação feita por cidadãos, trabalhadores de saúde, em nome de um sistema único de saúde que é público. Essa compreensão também falta algumas vezes das pessoas que olham para a ocupação sem o entendimento correto do que está acontecendo aqui? Com certeza. Uma das palavras de ordem do movimento sanitário hoje em dia é o SUS é nosso, ninguém tira da gente, né. Mas essa é uma afirmação que a gente tem que repetir o tempo todo. E ao dizer que a gente está ocupando o SUS, é isso que a gente está querendo gritar para a população. Gritar para os usuários, gritar para os outros trabalhadores que não estão aqui, gritar para a academia, que muitas vezes fica encastelada, gritar para os gerentes, gritar para esse governo ilegítimo que o SUS é nosso. O SUS é nosso e que fazia isso de uma forma como nós reivindicávamos e queremos utilizar esse movimento para reivindicar aquilo que a gente falava antigamente. A gente não falava de SUS nos anos 80, a gente falava de reforma sanitária, a gente falava de modelo de sociedade, a gente falava que a saúde se faz com a habitação digna, a gente fala com moradia, fala com transporte para as pessoas ficarem o menos tempo possível andando na rua para poder ficar com a sua família. A gente fala de alimentação, a gente fala de menos pobreza. Isso tudo era um modelo de sociedade, que a gente foi reduzindo. A gente reduziu a um sistema de saúde, ao SUS. Vê bem, o SUS ainda é uma redução do que a gente queria, que era um modelo de sociedade bacana. Ainda que seja legal o SUS. E o SUS depois ele foi reduzido, foi flexibilizado, a reforma sanitária foi sendo flexibilizada, foi sendo privatizada por dentro, até chegar um momento que a gente não pode efetivamente reduzir mais apenas a um fora-termer. Fora-termer, a gente grita o tempo todo fora-termer, o que a gente quer reivindicar é um novo modelo de sociedade. E a gente quer ocupar o SUS, porque o SUS é nosso. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br E eu quero agradecer a Amanda, Kleiber, Denise, Mônica, Everson, Geandro e Léo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Unidiversidade que vocês fizeram.